Cara, a gente já passou 100 anos, cara, 100 anos e essa parada não tá aqui no Brasil, cara, e tem um monte de gente ensinando Stanislavski, ensinando tudo errado, ensinando umas coisas absurdíssimas e dizendo que a técnica é Stanislavski, cara, é muito doido. É, Israel também saiu daqui de Recife, foi lá pra São Paulo, eu dei bolsa pra ele estudar lá na escola, né, dei bolsa duas vezes, na primeira que ele foi, não deu certo, voltou porque acabou o dinheiro, se fudeu, depois teve que ir de novo, ajudei ele de novo lá, apostei lá nele, pô, puta de um artista, né, eu tinha muito disso no instituto, como eu era o diretor lá, eu ajudava muita gente, a Thais também tinha uma porcentagem de bolsa lá. E aí, Luiz? Não, pô, tô começando agora, tamo conversando, o Luiz mesmo, o Luiz é de Minas Gerais, cara, Minas, né, o Tales também é de Minas, né, pô, então você vê assim, ó, agora já mudou, menos da metade das pessoas que tão aí, menos da metade, assim, tem umas 15 pessoas que tão no chat que tão em São Paulo, o resto tão em todo o Brasil, e cara, essa era a maior dificuldade que a gente tinha, né, cobravam da gente, né, pra deixar, às vezes a gente já chegou a deixar, pô, o cara fazer aula, pelo celular, assim, pela internet, pra assistir às aulas do instituto, da escola de cinema, essa, com certeza, era uma das dificuldades mais, mais foda. E, pô, e aí o que que tá acontecendo? O Instituto Stanislavski, né, é, foi uma escola pioneira no Brasil, né, quando o Tristan veio pra cá e percebeu que ninguém entendia nada de Stanislavski aqui, que tudo era mal feito, mal contado, quem dava aula nunca tinha atuado, quem dirigia nunca tinha estudado atuação, que era uma salada do, né, da doideira toda, ele falou, pô, vou abrir minha própria escola, foi logo depois que ele fez o primeiro filme dele, e foi o Sem Fio, o Sem Fio tá disponível aqui no canal também, tá, ganhou excelência em cinema no Canadá, ganhou vários prêmios fora, é, com o Nazi do, né, da banda, é, do Ira, né, e, pô, um filmaço, só que, pô, ele fez um teste pra vários atores, atores famosos, o cacete, e não conseguiu tirar, pô, um ator bom, cara, e aí ninguém entendia nada que ele falava, ele falava as técnicas, propunha os exercícios, ninguém sabia nada, bicho, nada, nada, e ele só trabalhando com atores metódicos em Los Angeles, ele, ele foi orientado por uma mulher que ganhou Oscar, pô, o bicho tinha uma outra referência de realidade, né, cara, aí ele falou, não, bicho, vou abrir o instituto, e aí ele entrou em contato, né, com os contatos dele nos Estados Unidos, com os contatos dele na Rússia, ele fala rússio, né, ele tem família russa, e não sei o que, ele conseguiu a chancela, pô, pra trazer o instituto pro Brasil, e aí foi o primeiro instituto que ensina a técnica Stanislavski, exatamente como é a ensinada dos maiores centros do mundo, como ele aprendeu na Calarte, como é ensinada no Teatro de Arte de Moscou, em alguns outros poucos lugares pelo mundo, saca? Lívia! Êêêê! Bem-vinda, querida, saudade de você, foi muito bom te encontrar lá na Globo, né, foi inesperado e muito agradável. Deixa eu ver aqui, no Macunaíma sempre disseram muito isso, que isso era difundido muito errado, que a tradução dos livros são falhas, etc e tal, exatamente, a tradução do livro em português, cara, é uma porquice, cara, tanto que quem estudou no instituto aí sabe que lá no instituto a gente tinha os três livros, e os três livros estavam meio que retraduzidos, o Trista botou um monte de post-it nos livros inteiros, corrigindo as coisas, e te explicando onde que você acha as informações completas de cada coisa que está sendo abordada no livro. Cara, era um livro, eu espero que ele tenha guardado esse livro, né, poucas pessoas realmente copiaram isso. Tu copiou, Israel? Tu copiou, Thaís? Vocês têm isso tudo copiado? Ó, Lecoque é muito bom, Lecoque é uma técnica que chegou aqui muito bem. Olha pra isso, Thaís, você perdeu isso? Como assim? Você não anotou isso? Eu sei que tem várias pessoas que devem ter anotado, pega com eles, pega com eles. E assim nasceu o Instituto Stanislavski, pô, e a gente, né, o Instituto Stanislavski cresceu, né, virou o LA Filme, o LA Filme tinha uma produtora de cinema, tinha a escola de atuação, e aí vocês, né, quem acompanhava a escola percebeu qual que era, né, a razão. Eu mesmo só fui estudar no Instituto Stanislavski porque, pô, eu era formado no INDAC. O INDAC é da mesma época do Macunaíma. Então, assim, quando tinham os grandes, né, senhores do Teatro de São Paulo, né, que era o Antunes, o outro cara que abriu o Macunaíma, que eu esqueci o nome dele, né, tinha a Série Helena, e aí esses quatro, cada um foram pra um lugar e abriram as suas escolas. Então, o Série Helena abriu o Série Helena, o fulano, o Macunaíma já era o logo, o outro herdou o Macunaíma, o Antunes abriu o INDAC, que depois saiu e ficou na mão do Malsi, e aí esses são os quatro, né, os quatro centros de performances de São Paulo, baseado aí, sobretudo, numa cultura que veio da pós-ditadura militar, né, que é exatamente a ditadura militar que fez com que a técnica Stanislavski não chegasse no Brasil, exatamente pela ditadura militar. Porque quando o Stanislavski estava ficando mundialmente famoso, né, quando os livros dele estavam sendo lançados, eles foram lançados em inglês, e aí quando foi traduzido, traduzido do inglês para o português. E o pessoal aqui que estava a ponto da vida com os ianques, com os Estados Unidos, com o imperialismo, e com não sei o que, e tarará, viram aquele negócio vindo dos Estados Unidos e falaram, porra, mais um negócio de americano aqui no Brasil, não sei o que, eu quero que isso mais é que se foda. Aí pegaram o quê? Pegaram Brecht, pegaram, aí o Boal se inspirou em cima disso, e aí a gente criou uma linha de teatro, uma linha de interpretação muito mais estética do que verdadeira. Pode ver que o teatro brasileiro, se você assiste, né, o teatro brasileiro, ele esteticamente, ele é muito... Ele, em vários lugares, ele se compara, né, ou às vezes é superior em estética do que vários teatros do mundo, tá? Mas não existe ator brestiniano, o Brecht não ensina técnica de atuação. Tem um outro problema, tá? A outra questão é a questão dos livros, né? O Stanislavski, quando ele escreveu, ele escreveu um livro só, tá? Aqui, ó. Um livro só. Uá! Aí, o editor que recebeu o livro nos Estados Unidos, falou assim, Porra, esse livro é muito grande, bora dividir ele em três? Aí o Stanislavski falou, porra, rola, mas o problema é se a pessoa ler só um dos três, não vai entender nada, vai ficar até mais confusa. Adivinha o que aconteceu aqui no Brasil? O primeiro livro chega aqui no Brasil na década de 60, 20 anos depois que ele foi lançado. Exatamente no auge da ditadura militar ali e tal, 60, 64, 68. Aí, o segundo livro chega aqui já no fim da década de 80. Então, cara, passou tipo 20 anos do primeiro pro segundo livro. Então, tu imagina que todo mundo da década de 40, 50 e 60 só leram o primeiro. Se leram, e ainda mal traduzido do inglês, não entenderam nada. É como você ver 20 minutos de um filme. Aí chega o segundo na década de 60. Cara, o segundo, ele só faz sentido se você ler o primeiro. E pior ainda, se você complementar com o terceiro, né? E aí, o terceiro foi chegar aqui quase na década de 90, cara. No final ali da década de 80, no meio da década de 90. Então, cara, tem um gap aí de 30 anos pra chegar um livro no Brasil. Olha, o Marleão é colecionador. Tem a segunda edição lançada no Brasil, né? É muito maluco. Então, se você pensar que todos os meus professores, né? Todos os meus professores que nasceram na década de 60, 70 e 80, estudaram tudo torto e tudo errado. Sem contar que leram o livro. Não aprenderam com quem... Você pode até ler um livro sobre andar de bicicleta. Mas você não vai conseguir andar de bicicleta só porque você leu um livro. Concorda? Você não consegue aprender Kung Fu porque você leu um livro de Kung Fu. Você não aprende Karate porque você leu um livro de Karate. A técnica do ator, a arte do ator, ela é empírica. Então, o livro tá ali pra complementar. E aí